Bom, então fala aí pessoal, tudo bem tranquilo com vocês? Estamos de volta com mais vídeo aqui no canal de Mega Man 8 E beleza pessoal, só antes de mais nada, pediu para o pessoal que não está inscrito aí no canal Se inscreva, vai dar aquela força como sempre, fica a vontade de deixar o joinha aí para a gente aumentar Simbora para o vídeo pessoal, que vamos entrar aqui nas fases finais então de Mega Man 8 Vamos entrar na fortaleza aí do Willy Sai do S e vai para o primeiro ponto então, vambora É, e já somos agraciados aí com a primeira parte né, do Slide Jump né Vambora Esperando como se chama, ela fazia padrãozinho aqui tranquila Jump, 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 jump Slide, slide Slide, 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 jump Bora Vai aumentar um pouquinho a velocidade aqui Jump, 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 slide, jump Sai daí pô, não vai atrapalhar a minha visão não Tô meio encolhada ali Pô, virei sua bolinha agora? Jump, jump, jump Cara, não vou carregar tiro aqui não Vou passar, Para não crowded com a nossa, visão né Eí foi, bem tranquilo né pessoal Claro que quem não está acostumado com Mega Man 8 Ah, cara, dá pra ver tranquilo até, mano. Tá. Cadê o choque? O que é só dar o choque? Dá pra frente? Sem mistério. Aqui. Beleza, tá bem. Acho que talvez seja essa parte aqui mais chata da fase que a gente precisa acertar. Aqui, cara, a gente só precisa acertar esse aqui e andar pra frente, tá? Não se preocupe, acertar aquele outro ali, cara. Se quiser pegar a vida, vem aqui, ó. Ou uso o torneio, eu vou aqui, ó. Ou uso a boninha. Só pular aqui, ó. Olha a boninha, olha. Tá? Vamos lá. E bora, filho, tá? O chefe a gente precisa dessa arma aqui pra enfrentar ele, tá, pessoal? A gente tem que usar a bolinha lá nele. E a única arma que bate nele, tá? Chatinho, mas... Bom que essas coisinhas vão nos retornando de energia pra gente não ficar trancado no boss, né? Nossa, eu vou granadinho ali, pô. Não acerta aqui lá não, não acerta o enganatório ali, tá? Esse aqui é chato acertar. Aí, eu falei pra não acertar o enganatório, pô. Pronto. Puxu, 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 puxu. Uh! Eu acho que tem um W2, Wile. Beleza, então. Vamos salvar aqui. Primeira fase completada, então, pessoal. Talvez esses vídeos sejam mais curtindo, sabe, pessoal? Porque elas fazem isso e acabou, né? E eu vou manter na rotina. Eu vou salvar aqui em separado, vai? Vai ter alguma razão que eu queira refazer essas fases. Eu não sei se também salva fase por fase, né? Mas é isso aí. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizando esse vídeo. Talvez isso tenha sido um curto, né? Mas vai ser isso das suas sinais. Até o último, né? Então, muito obrigado por que eu comecei até o final. Lembrando, se não tá no canal, se inscreve. Pega aquela força, como sempre. Fica a vontade de deixar o joinha aí pra gente comentar. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Eu fui. Até mais. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.